440 ontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, Lula fez um apelo ao agronegócio para parar o desmatamento para plantar soja então, pelo amor de Deus, precisamos parar de construir a rivalidade onde ela não existe. Não podemos acompanhar o discurso, pessoas ignorantes. Por eu poderia ser contra um produtor rural que quer a terra funcione? Por que eu poderia estar contra um grande produtor que está produzindo e vendendo sua soja ou fazer o algodão do Brasil plant novamente, algo que o Brasil parou de plantar? Flávio Bolsonaro nunca há um almoço grátis em um governo PT troque o ódio na lata de lixo, coloque seu coração bater. Este é o mundo que precisamos porque os seres humanos nasceram para em comunidade, ele não nasceu com ódio, separado, brigando. Lula também criticou o valor do Plano Safra em 2022. Aqueles que trabalham na agricultura sabem como o Plano Safra foi no ano passado, talvez o pior plano de colheita da história do agronegócio, disse ele, referindo-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No final tarde, o presidente viajará para Recife, onde visitará as instalações do Polo Automotivo de Goiana e participará da cerimônia de encerramento visita ao Polo Automotivo. Não há contradição entre pequenos e grandes agricultores, precisamos do trabalho de todos. E o governo federal ajudará nisso.